Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, nós queremos cumprimentar também os nossos colaboradores, cumprimentar a nossa audiência na galeria, queremos cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar os nossos internautas, os nossos telespectadores e cumprimentar também a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento na TV ALIS. Eu quero também me juntar, me somar, me unir, eu não poderia me furtar de falar, senhor presidente, sobre este trágico e covarde assassinato, que já respeitamos aqui um minuto de silêncio pela vida do Vitor Campana, que é primo de uma família de ovelhas que eu tenho no nosso rebanho, na nossa igreja ali em Cachoeiro de Itapemirim. E toda a família e toda a igreja está consternada, nós estamos todos alinhados e chorosos e exigindo, fazendo um apelo aqui de público, dessa tribuna, à polícia civil, às autoridades competentes, para que possam, num rápido, curto e urgente prazo, esclarecer e prender o autor dessa brutalidade. E eu gostaria de pedir aqui, desta casa também, que mandasse para a família um voto de consternação e que pudéssemos estar juntos da família neste momento, nos unindo ao sentimento de perda deles. Esse é um registro triste. E quero, na segunda parte da minha fala, fazer um registro alegre e dizer da satisfação de ter participado, nessa manhã, ali no município de Vargem Alta, mais precisamente, no distrito de Jaciguá, participando da inauguração do frigorífico para ovinos. O frigorífico sempre amigo, onde nós pudemos ali participar, conhecer as belíssimas instalações e parabenizar o senhor Ronilo, que é o empresário, investidor. Tivemos oportunidade de cumprimentá-lo e de parabenizá-lo pela arrojada coragem de, num tempo desse, de vacas magras na nossa economia. Ele faz ali um investimento de 4 milhões e meio, encravado ali no meio das montanhas de Jaciguá. Deputado Ferraz, sua casa, sua terra. O Ronilo faz ali um investimento de 4 milhões e meio naquele frigorífico para ovinos. O que valoriza aquela localidade, o que valoriza o município, e o que valoriza o sul do Estado do Espírito Santo. E diga-se de passagem que é o primeiro e o único frigorífico para ovinocultura no Estado do Espírito Santo. E nós estivemos ali juntamente com o governador Paulo Artung, junto com o deputado Hudson Leal, o deputado Rodrigo Coelho. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto ali aquela belíssima instalação, aquele belíssimo equipamento, que vai trazer condições de diversificação da produção da agropecuária para o Estado do Espírito Santo. Eu acho que nós começamos, precisamos começar a diversificar, a trazer a pluralidade nos investimentos agropecuários no Estado do Espírito Santo. Porque entendemos que é a diversidade do cultivo, a diversidade da produção que traz o equilíbrio do sustento financeiro para o sustento da família rural, do homem no campo. Se um produto não vai bem, o outro sustenta e o outro mantém. E nós vamos continuar gerando mão de obra, emprego e renda. Muito obrigado, senhor presidente.